Olá, eu sou a Greta e a Greta é uma das personagens mais divertidas do filme Parque das Maravilhas. Eu acho que ela é a mais divertida, mas isso sou eu. A Greta adora tirar fotos. Um, dois, três, ronco! E dizer piadas. É nessa altura que tudo o que é maravilhoso se torna mau. Deita abaixo, Gandalf. Parque das Maravilhas, brevemente nos cinemas. Não percam.